O Superior Tribunal de Justiça anulou a execução de valores relativos a mensalidades de planos de saúde pagas por vontade própria do pai para a filha, mas que em decisão judicial posterior foram convertidas em obrigação. Na ação, além de solicitar a revisão da pensão alimentícia, a filha pediu que o plano de saúde que o pai pagava, devido a um acordo firmado entre eles, fosse convertido em dinheiro. Uma prática comum quando se trata de pensão alimentícia, como explica esta advogada. Isso dá uma segurança muito maior para aquele que recebe a pensão, porque se ele tem uma prestação fixa em percentual ou em salários mínimos, eles tendo isso registrado, ele é o credor da prestação alimentícia. No caso da prestação in natura, a pessoa acaba não sendo ela legítima para cobrar, e sim a instituição que recebe do alimentante. A justiça de primeira instância considerou que como o pai já arcava com o plano de saúde da filha, não teria motivo para que o valor não fosse pago em espécie e se tornando uma obrigação devida. Mas, ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o pai afirmou que não havia nada que amparasse o pedido da filha, porque o pagamento era feito por meio de um acordo verbal firmado entre os dois. O relator do caso na terceira turma, ministro Moura Ribeiro, destacou que o pai não tem essa obrigação, já que de acordo com o Código de Processo Civil, não é possível executar título judicial quando não há prova concreta do fato. Ou seja, como os pagamentos eram feitos por meio de um acordo verbal entre as partes, sem uma determinação da justiça, o caso não encontra respaldo na lei, porque não é possível saber como e nem quanto foi pago. Não existia ali um título executivo, que é o que fundamenta uma execução, para que a alimentada fosse credora daquela prestação, que era paga pelo genitor de forma voluntária. Ou seja, uma liberalidade dele pagar aquele plano de saúde que não estava acoplado na prestação alimentícia. Legenda Adriana Zanotto